Ao menos 24 pessoas morreram e 2.200 foram presas nos protestos que ocorrem na Venezuela. Eu sou Rebeca Crepaldi e hoje eu trago mais detalhes sobre o que está acontecendo por lá. E se você quiser ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, siga o canal do Exame aqui no YouTube. A ONG venezuelana Proveia foi a responsável pelo levantamento e afirmou que a Diretoria de Ações Estratégicas e Táticas da Polícia Nacional Bolivariana foi a responsável por pelo menos dois casos de assassinatos de manifestantes, além de outras vítimas pelas mãos de civis armados. Em vista da situação conturbada, a organização alertou sobre uma escalada nos próximos dias de atos de represália e punições exemplares contra os manifestantes. Na quinta-feira, dia 1º de agosto, Maduro disse estar preparando duas prisões de segurança máxima para encarcerar os manifestantes. Na semana passada, Maduro também pediu a prisão para os seus líderes opositores, Maria Corina Machado e Edmundo Gonzales. Machado, inclusive, negou o asilo político oferecido pela Costa Rica, mas segue escondida, enquanto Gonzales não é visto há pelo menos uma semana. Enquanto organizações independentes apresentam esses dados da morte de manifestantes, Maduro relata duas mortes de militares, sem mencionar as vítimas civis. Os protestos que ocorrem há mais de uma semana são em oposição ao resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que oficializou a reeleição de Nicolás Maduro para um terceiro mandato com duração de seis anos. Os manifestantes questionam o resultado dessa eleição. As votações aconteceram no dia 28 de julho, mas o Conselho Nacional Eleitoral entregou as atas eleitorais para o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela somente nesta segunda-feira, dia 5. A presidente do tribunal indicou que eles iniciarão o processo de perícia do material em um prazo de até 15 dias, mas que pode ser prorrogado. A presidente do tribunal indicou que eles iniciaram o processo de perícia do trabalho, mas que pode ser prorrogado, 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 mas que pode ser prorrogado.